É tarde da noite e estou acordado Pensando em você Num berço ao meu lado Um choro tão triste Querendo te ver A casa em desleixo Tristonho não mexo Pra não recordar Que tu foste embora Pelo mundo afora Pra não mais voltar Se eu tiveres me ouvindo Através do vento Ou das ondas sonoras Ouça esse pedido Tristonho e sofrido De quem te implora Renunciei à vida Volte aos meus braços É tempo de amar Meus olhos tão tristes Não sei se resiste Se tu não voltar Se estiveres me ouvindo Através do vento Ou das ondas sonoras Ouça esse pedido Tristonho e sofrido Tristonho e sofrido De quem te implora Renunciei à vida Volte aos meus braços É tempo de amar Meus olhos tão tristes Não sei se resiste Se tu não voltar Ah, 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 ah Eu nãoعد se resiste Se vai se resiste A gente se resiste Contro- fios Amém.